Desde o dia 1º de outubro já ocorre a Operação Tempestade, já preparando o pessoal para esse período de chuvas intensas. E hoje é mais um treinamento do Corpo de Bombeiros aqui na capital para poder fazer esse tipo de resgate que muitas vezes é delicado. Aqui comigo está o Tenente Coronel Davi Augusto, comandante da Operação Tempestade. Bom dia para o senhor. Explica melhor para a gente que tipo de trabalho é esse, que tipo de treinamento é oferecido para o pessoal. Bom dia, bom dia a todos. Nós da Operação Tempestade, nós trabalhamos com a prevenção, a preparação e a resposta nesse tipo de ocorrência. A prevenção é muito importante para que as pessoas possam saber os cuidados que elas devem ter nesse período chuvoso, que situações que elas não devem enfrentar. E hoje nós estamos aqui trabalhando a parte de preparação, que é um treinamento que o pessoal nosso tem feito para caso aconteça alguma situação adversa, alguma situação de perigo, que nós possamos resgatar a vítima em segurança. Ali atrás, inclusive, Manu, o João vai mostrar, olha só, já tem uma pessoa dentro da água, um dos oficiais do Corpo de Bombeiros, e o pessoal vai fazer o resgate dessa vítima agora, essa simulação. Olha só, o pessoal já pulou dentro da água ali para poder fazer esse resgate. Narra para a gente como que é esse trabalho nesse momento. Olha, esse trabalho, a simulação que nós estamos fazendo ali é de uma pessoa que está sendo arrastada pela correnteza. Aí nós temos a situação de dois bombeiros, sendo que um fica na margem e o outro salta, clipado, com uma clipagem de engate rápido, ele salta na água para retirar essa vítima que está sendo arrastada pela correnteza. E aí ele traz a pessoa para as margens com segurança e se por um acaso for necessário, a gente encaminha para a unidade hospitalar mais próxima. A gente vê que o bombeiro está preparado, está equipado, uma pessoa comum que precisa fazer um salvamento desse, ela pode se arriscar? Que cuidado ela deve ter? Olha, muito boa pergunta. Se você se deparar com uma situação como essa, uma pessoa sendo arrastada para uma correnteza, existem meios de fortuna que você pode utilizar, como um galho de árvore ou algum objeto flutuante, como por exemplo, uma caixa de isopor, você pode lançar para a vítima. Então, evitar de pular dentro da água, porque você pode se transformar em uma outra vítima. Nós, mesmo pulando, a gente salta com clipagem, a gente tem todo o equipamento para poder fazer esse resgate. Então, o interessante, se você se deparar com uma situação dessa, é ligar para o Corpo de Bombeiros no nosso número de emergência, 193, para avisar que a nossa equipe de socorro está pronta para atender 24 horas por dia, todos os dias da semana. A gente teve uma ocorrência grave este ano também na cidade de Pires do Rio, onde uma criança foi arrastada pela enxurrada para debaixo de um carro e acabou morrendo, né? Às vezes a pessoa percebe ali a enxurrada, acha que dá para atravessar, isso também pode ser um perigo muito grande? Exatamente. O interessante é que a gente nunca se encontra em uma situação dessa, uma situação adversa. Então, mais importante do que você salvar alguém, é você evitar que isso aconteça. Então, para que isso não aconteça, se você ver que o nível da enxurrada já passou ali da altura do meio fio, você não tem condições de avaliar ali a força da água, o melhor é que você não faça essa travessia dessa rua, né? Se por um acaso também você estiver de carro, de motocicleta, de bicicleta, e você ver que o nível da água já passou ali da metade da roda, também não se aventure atravessando, porque o carro pode, o motor pode parar, você pode ficar preso e a força da água pode arrastar aquele veículo, né? E você junto também. E isso que eu ia te perguntar, a Goiânia tem vários pontos de alagamento, a gente sempre vê cenas de pessoas presas ali dentro do carro. Aconteceu de ficar presa, não respeitou, acabou atravessando ali, o que ela deve fazer? Olha, como você falou, se acontecer, esperamos que não aconteça, que vocês sigam essas orientações de segurança que nós demos agora. Mas se porventura acontecer, por gentileza, ligue para o nosso número de emergência no telefone 193, faça contato conosco, abra a janela do seu veículo para que ele, caso o nível da água aumente e atinja a bateria, esse vidro seja impedido de ser aberto, para que quando a nossa equipe de emergência chegar, a gente possa retirar essa pessoa pelo vidro. Solte o sítio de segurança e aguarde socorro. Esse trabalho está sendo feito em todo o estado, como que tem funcionado? Isso, nós temos feito, como eu falei para vocês, nós temos feito a parte de prevenção e preparação em todo o nosso estado, né? Todo o nosso estado está pronto nos 256 municípios para atender qualquer tipo de chamado. Volto a falar, frisar, o nosso número de emergência, o telefone 193 está à disposição. Sempre que qualquer pessoa precisar, faça contato conosco. Nossas equipes estão prontas e preparadas, treinadas, capacitadas com todo o equipamento necessário para utilizar e para salvar vidas. E vale reforçar o alerta porque a gente entrou nesse período chuvoso e agora a qualquer momento pode ter chuva forte, né, Tenente Coronel? Isso, nesse período nós temos aquelas famosas pancadas de chuva, onde nós temos ali um grande volume de água, né, precipitando em um curto espaço de tempo. Então isso faz com que nós não tenhamos ali a condição do solo de absorver essa água e inevitavelmente nós vamos ter ali transbordamento de rios, enxorradas, evitem passar e transitar por esses locais. O período ali dessa chuva, ele é curto, ele é rápido, são pancadas de chuva que nós temos, então aguarde esse período. Se você estiver saindo do seu trabalho, por exemplo, e tiver uma chuva forte, aguarde ali no seu trabalho, espere a chuva passar e volte para casa com segurança. Tá certo, muito obrigada pelas informações, mas não é isso, né, ter paciência, ter cautela e bom senso. Viu ali que tem perigo? A gente consegue conhecer esses momentos de perigo, né? Não se arrisque, só esperar um pouquinho, dar aquela trégua para a chuva passar e poder ir embora para casa. Eu volto com você. É muito importante esse alerta sim, Pathy, e como o Tenente Coronel avisou para a gente, né, não ficar em situação ali de alagamento, não ir, não enfrentar, porque às vezes a gente acha que dá para passar, eu conheço esse local, dá para passar, mas pode ter aberto um buraco, pode ter algo ali que pode complicar a situação. Obrigada, Pathy, obrigado ao Tenente Coronel pelas informações ao vivo aqui para a gente.